Eu queria falar da manhã, aqui em São Paulo a gente está num embate fudido com essa questão com o Tarcísio, então a gente sabe que a situação está ficando complicada, os sindicatos estão se mobilizando e amanhã está convocada uma greve de metrô e CPTM para São Paulo e eu vou colocar aqui o trecho da... não, está aqui, Camila Lisboa, que é uma mulher, que é presidente do Sindicato dos Metroviários, a imprensa adora ficar falando que é uma greve política, porque é contra a privatização, porque esse projeto de venda da Sabesp, mesmo depois de tudo, tudo que a gente passou em relação a Enel, continua, então aí você vê o Tarcísio ainda, porque assim, me parece que é a única obra que o cara quer deixar, é a privataria, então se ele não conseguir fazer isso, como o cara é um político muito limitado, me parece que a situação dele pode complicar somente por esses planos delirantes de ser presidente do Brasil, essas coisas, porque o cara não tem nem competência para ser síndico de média, né? Mas vamos colocar aqui o trecho, depois a gente dá uma comentada, porque... E de novo, né, o São Paulo tem que se preparar, porque amanhã a gente já está chegando aí, próximo do último mês do ano, o pecado que a pessoa está ganhando essa terceira, e amanhã já tem bastante gente na rua, então uma terça-feira, tudo, e diz que vai parar todas as... Daí fica aquela briga de manter 70%, o Tarcísio só fala isso, ah, eles têm que manter 70%, não vão manter, já está decidindo ser a Assembleia, e amanhã o São Paulo vai parar de novo. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix, muito obrigada! Os metroviários de São Paulo acabam de decidir em Assembleia, que vão fazer parte do movimento e da greve unificada do próximo dia 28 de novembro, junto com os trabalhadores da Sabesp, junto com os trabalhadores da CPTN, junto com os trabalhadores da educação. O governador Tarcísio, mesmo depois do apagão da Enel privatizada, segue com seu plano de privatização, colocou para tramitar o projeto de lei de privatização da Sabesp, segue com seu plano de privatização do metrô e do trem, ataca a educação, cortando 10 bilhões do orçamento da educação pública, afetando creches, escolas públicas, e também demitiu trabalhadores do metrô para tentar quebrar as pernas da nossa categoria, que está na luta em defesa do transporte público, em defesa dos serviços públicos. Então no próximo dia 28 vai ter um movimento ainda maior do que foi no último dia 3. Nós também estamos nos dispondo a trabalhar com a liberação das catracas, mas para isso o governador Tarcísio precisa aceitar o desafio de liberar as catracas para preservar o direito de protesto dos trabalhadores, é um direito democrático, e ao mesmo tempo garantir o trânsito da população. Então se ele está preocupado com o trânsito da população, libera a catraca como foi feito no último dia 5 e no último dia 12, em que a liberação da catraca transcorreu sem maiores problemas. Então no próximo dia 28, São Paulo vai parar e a culpa é do governador que quer privatizar e atacar as empresas públicas e os serviços públicos. Eu estou do lado dos sindicatos contra a privatização da Sabesp, contra a EML principalmente, e é isso que esses caras vêm com todo esse papo de extrema-direita, de tipo, contra os costumes, contra a comunidade LGBTQIA+, mas o problema deles é esse, sempre foi, o projeto dos caras é esse, o resto é tudo teatro. Os caras querem entregar as empresas públicas para meia dúzia de especulador a preço de banana. Esse é o projeto dos caras, e quem banca a lição desses caras é a nossa burguesia mais vagabunda e porca que quer comprar serviço público a preço de banana, é isso que eles querem. E amanhã vai ser de novo essa guerra mediática, que a gente sabe, que a grande imprensa não vai dar espaço para o sindicato, geralmente eles fazem aquela entrevista rápida com as pessoas do sindicato e vendem essa coisa que São Paulo está parada, que vai ser o caos, que tem que manter o mínimo, aí está lá o bocado naspejar, e todo aquele teatro vagabundo que a grande imprensa faz, eles anunciam, assim, a imprensa coloca, assim, bem ali, assim, como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Para depois da manhã falar, oh, está tudo parado, meu Deus, o que está acontecendo, entendeu? Então a gente faz aqui esse trabalho para avisar, que vamos ver como vai ser, porque eles estão avisando. Gente, não sei se vocês recebem, mas eu fico recebendo, toda vez que chove eu recebo o SMS da Sabesp, falando que se falta água é culpa da Enel. Eu achei isso tão louco, tipo, a gente... Não recebe, eu não recebo. Não recebo, é bem assim, Sabesp informa, o abastecimento de água depende do fornecimento de energia elétrica, se acabar a força, talvez acabe a água. Toda vez que chove, eu vou mandar depois o print para você ir lá no grupo. Isso é bem legal mesmo. Aqui no Rio teve algo parecido, né? Quando faltou luz devido às chuvas e tal, algumas cidades ficaram sem luz, ficaram sem água, ficaram sem água. Então mostra aí a necessidade da sinergia dos dois serviços, né? É engraçado ele, a Sabesp falando, oh, a culpa é da Enel. Já dá um passo à frente. É, a outra coisa engraçada também sobre a Enel, tem um monte de bolsonarista querendo entrar no STF com a ação coletiva contra a Enel. Eu achei isso, só achando isso tudo. Ah, pois é. Vocês viram isso aí? Não, eu nem vi isso. Não, mas eu imagino. Eu imagino. Eu fico lendo Estadão, eu sigo Estadão, porque eu me divirto um pouco, sabe? É, acontece, né? Eu acho que foi o Estadão que tava isso. Eu acho engraçado o Estadão tentando conter o cão raivoso que eles criaram, sabe? É engraçado. É, mas então, mas as pessoas estão muito, assim, o que eu acho que tá acontecendo, que eu acho muito importante, é uma reação dos sindicatos mesmo e do movimento dos trabalhadores. Eu acho que vai ser muito necessário no... A gente sabe da precarização que tá acontecendo no trabalho e eu tava vendo uma discussão outro dia muito interessante num podcast e... Ah, não, é num podcast que vira casacas. Tava lá um economista falando dessa questão que já é uma realidade, uma discussão em vários países de jornada de trabalho só em quatro dias na semana, porque isso, as coisas vão ter que começar a ser discutidas, entendeu? Porque a precarização é muito grande, as pessoas acham que, ah, porque eu tô com um bom emprego, tô bem situado, não, mas vai ter cada vez menos emprego. Tá vindo uma geração muito tecnológica e também, e ao mesmo tempo vai ter muito pouco emprego pra eles, eu tenho uma filha de, vai fazer 17 anos, e eu não sei como é que vai ser, porque tem várias profissões que estão cada vez se precarizando mais, entendeu? A gente, eu falo da minha, eu falo de outros, eu sei, então a gente tem essa situação da precarização e a extrema-direita ficar vendendo muito, assim, fugindo do debate real que é esse, entendeu? Não é só ficar falando de banheiro e sexo, que é importante, mas a gente vê essa situação que cada vez mais vai ter menos emprego e a gente vai ter que discutir. E os sindicatos vão, eu até espero, e eu tô vendo isso acontecer, que eu acho que vai ter uma volta da força, vão criar uma nova força aí, porque vai ser necessário, entendeu? Pode ser sindicatos com outros modelos, não ligados ao partido político, ou ligados a outras associações e tudo, mas se os trabalhadores não se unirem, da mesma classe de trabalho, os caras vão destruir tudo, e é cada vez mais gente rica, com 1%, muito rica, e os empregos totalmente precarizados, e as pessoas sem poder fazer nada, cara. Se ele não tem sindicato, não tem mobilização, não acontece mais disso, que os caras vão fazer, vão privatizar a água, privatizar a eletricidade, daqui a pouco privatiza tudo, entendeu? E você vai ficar ali com o cara ocupado de bobo, reclamando, entendeu? Então é a situação essa aqui em São Paulo, e eu espero que amanhã o governador ponha a cara pra bater também, né? Porque o Tarcísio, ele nem aparece como dessas mesmas. Espero que amanhã, pelo menos, ele venha, fale, porque ele fala ali, não é nem coletivo, ele vai, fala e vai embora. Enrola e vai embora. É, porque a situação, está vendo que não tem governo, né? Quando começa muito isso, porque não tem diálogo, o cara dialoga ali, vai lá na Bolsa, vai com os amigos dele, vai aos pés do Bolsonaro, mas governar mesmo, não existe governador, né? É um cara limitado, né? É uma desgraça. O Ricardo Nunes está tão louco que ele quer pôr passe livre no ônibus. É, então... Ele está desesperado pra ganhar a eleição. Ele vai cancelar o contrato da Enel. Não vou cancelar esse contrato. Tweetou, ele acordou. Vou dar um jeitinho. Tweetou, vou cancelar esse contrato. Ele está muito louco mesmo. Ah, mas e aí? Vai cancelar e fazer o quê? Então, tipo... Vou tentar, tivemos essa ideia. Ele não mora aqui em São Paulo, Mas quem mais faz a gestão da energia elétrica em São Paulo? Não, estamos diante do pior prefeito que a gente já teve. Quem mora aqui sabe. Você vê os bolsos do mínimo, tipo, reclamando dele. E realmente, a nossa cidade está ficando... É impressionante, no curto período de gestão dele, o caos que se instalou, entendeu? É, total. Está bem ruim. E ele não sabe o que fazer. E eu acho que ele até a eleição, tipo, vai ficar mais... Eu acho que ele perde a eleição, se ele continuar assim. Tem que estar mais desesperado. Ele está começando a ficar mais louco, entendeu? É, o Salles está querendo tomar o... Eu vi outro dia uma entrevista do Salles, o Salles querendo tomar uma vaga dele. E o Bolo está conseguindo capitalizar bem essas oportunidades. É, o Bolo vai dar uma boa rejeição. Ele tem muita rejeição. E o PSOL tem muita rejeição, por vários motivos. Então, assim... Não sei, quem que vem para a vista do Bolo, vocês já sabem? Não sei. Agora eu estou com medo de Ricardo Salles. Eu vou te falar. Que se ficar entre Tabata Amaral e Ricardo Salles, é capaz de que o Ricardo Salles levar, hein? Não, é Marta. Marta Suplicy, né? É o que o PT quer. É, exato. Ah, a Marta é para vice do gol. Para vice do gol. Para vice do gol. Eu estou falando que se for para uma segunda... Porque, assim, a rejeição ali está louca, né? Então, se for para um segundo turno, Tabata Amaral e Ricardo Salles, mas eu acho que o Ricardo Salles leva e eu vou estar na Tabata Amaral com força. Ah, com certeza. Eu não gosto dela, não, mas eu ia começar a gostar. Ah, eu acho que ela é. Ela não acredita para que... A Tabata seria uma boa vice para o Boulos. Seria. É, seria. Se o PT permitir, né? Porque provavelmente vai ser do PT. A vice... O Alckmin declarou apoio já para ela, né? Ah, é verdade. A PSB, né?